É agora, chegou o momento, ai meu Deus, vamos gente, para a Karma do Pixie. Bueno, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Olha, isso aqui não é um beat de boom bap, mas está com um ritmo de boom bap, porque é meio estranho para o meu cérebro, mas continuamos com a música. Muito bom. Obrigado. Calma aí. O que é moipai? Caralho, eu não sabia que esse era o nome. Calma aí, gente. As Moiras, na mitologia grecinha, sim, a tradução daquele termo de grego é Moira, tá? As Moiras eram as três irmãs que determinavam o destino tanto dos deuses quanto dos seres humanos. Eram três mulheres lúgubres responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. A gente já assistiu a Hércules, sabe quem são elas. Entendi. A gente já assistiu a Hércules, sabe quem são elas. Eu tive que ir no Google para saber o que significava aquilo. Entendeu agora, gente? Porque, ó, eu decido o seu destino. Vamos jogar uma moeda. Meio que é... O conceito da ideia da música é que elas são as Moiras da história de alguém que não é lá tão bom. Eu vou decidir o seu destino. Eu seria a sua Moira. Não importa o que aconteça. Só tô brincando com você. Encare seu karma. E aí o que acontece. E aí o que acontece. Todos os cenários têm várias cordas, têm vários fios para simbolizar o fio dos destinos das Moiras. Tem várias cenas que elas estão segurando tesouras. Areia da ampulheta para passar o tempo. E aí o que acontece. Eu vou ser honesto Eu gostei muito do refrão Eu gostei muito do refrão Mas o resto da música não me pegou tanto Gostei muito desse drop Quer dizer, eu gostei muito desse refrão Com esse anti-drop Que tem no instrumental O Angel, as regras São essas aí que o Dark Queen mandou Mas eu não tenho mais espaço Para a fila de hoje E o número de vaga já está esgotado Mas velho Eu gostei muito do refrão O resto da música não me pegou tanto Sabe? Mas Eu gostei muito do conceito Gostei muito da letra Gostei muito Como esse conceito foi apresentado Para a gente Obviamente eu tive que tacar no Google Para saber o que Como é que eu pronunciei isso aqui também? Traduzido grego Mirei É, eu lembrei que Mirai Em japonês É Não, é futuro Deve ter, cara Será que tem alguma ligação? Escutei essa frase Em God of War Dois bilhões de vezes Acho que zerei God of War A mesma quantidade de vezes Que vocês viram recentes Mas quatro Normal, pô Normal Destino é o mesmo que o futuro É Não, não é exatamente o mesmo Destino Não é o mesmo que futuro Mas O destino está atrelado ao futuro E o futuro está atrelado ao seu destino São temas conectados Então dá para entender O porquê que talvez Mirei Mirei No japonês Posso ser originário do Mirei aqui Do grego e tal Veio Eu sou nerd, gente Eu sou nerd Eu sou Se eu pudesse Eu seria fluente Em pelo menos Dez línguas diferentes Entendeu? Essas paradas de relação De origem De palavras Eu gosto muito, véi Nossa Eu estou felizão Que eu estou aprendendo Coisas diferentes O que eu estava vendo? Bagunça É por causa Desse termo Você chegou agora Você não estava aqui Durante o react Não é bagunça Esse termo aqui Na letra da música Do Pixie Isso aqui É um termo É uma palavra Em grego Está aqui no google Para ver o que era E aí eu descobri Que são as irmãs Do destino Que a gente viu No Hércules Que a gente viu Em God of War Lá na mitologia grega E a pronúncia Disso aqui Corretamente no grego É Mirei Aí você vai ver E isso aqui Tipo também Traduzindo Para o grego É Moderno Isso é Destino Cala a boca É Mirei É destino Em grego Aí você vai ver No Japão E na Coreia É Na Coreia Mirei É futuro E no Japão É Mirai É uma curiosidade Eu gosto Dessas curiosidades aleatórias Mano É bom Para aprender Não é à toa Que o próprio grupo De k-pop Chamado Mirei Significa futuro É tipo Garotos do futuro Nossa Eu não gostei Tanto da música Assim Eu gostei muito Do refrão Só que o conceito Eu achei maneiro O visual Eu achei foda A performance Das meninas Foi legal Para caramba E E o fato Que De que Essa música Me fez aprender Algum conhecimento Inútil novo Me deixou Meca satisfeito Enfim Gente Você que também Nesse vídeo Muito obrigado Pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau Tchau